Primeira tatuagem, você tem que fazer esse dalmatinho aí que tá na sua cara É isso, o Júlio falou Tem que ser O Júlio falou, tá falando O Dalmat tá fofinho ainda, da Disney Não é isso E rapaziada, eu sou o Murilo Vale, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Hoje vai ser um mini-vlog aqui pra apagar uma promessa Quando o meu canal tava com 2 mil inscritos, eu prometi que eu faria uma tatuagem a cada mil inscritos Uma tatuagem a cada mil inscritos até chegar a 10 mil No momento eu estou com 4 mil inscritos De 2 até 4, duas tatuagens Vem aqui tatuar, chega aí Ele que vai me tatuar hoje Psyu tá lá pra gente, vem aparecer, vem cá pessoal Dá um oi aqui pra galera do YouTube Tranquilidade galerinha Vai tatuar também? Vou Promete alguma coisa e quando bater quanto você vai tatuar o Laudo? Quando bater 15 milhões eu tatuo o Laudo Não, ele tá com 191 mil, quando bater 200 mil eu vou fazer ele tatuar o Laudo Laudinho 200 mil, 200 mil, Psyu Cozinha da minha mãe E isso aí, vamos deixar, sei lá, fazer algumas imagens aí Ao longo da vitória Quer me tatuar? Me tatua então, Psyu Vem me tatuar você então Eu não vou tatuar você então Bora botar aí Galera, é o seguinte Não quero mais fazer vídeo pro YouTube Virei tatuador nessa porra Vou tatuar meu primeiro tatuador com o Murilo Partiu Virei tatuador Eu não quero mais vídeo não Quero fazer vídeo mais não Porra, acho que não vai dar não, hein, velho Excluíram o meu canal ainda? Acho que não dá pra tatuar, não, tira aqui Porra, vou desistir Vamos voltar pro canal, galera Tamo junto, vamos voltar pro canal Vem da tentativa, galera Quem tá falando tá torto, tá com toque A pele é minha, filho, aí vai ficar marcado pra sempre Tem que ficar certinho Bota na linha do... Aqui, na linha do Pelé Tá torto, mano Tá torto, não tá? Tá torto, eu tô vendo Tá torto, ele tremendo Olha lá, ele tremendo Ih, tortão Tortão Tá tortão pra direita agora Tortão, tortão Faz lá outro desenho Olha lá, tortão, garoto O cara fala, caralho, eu tô achando de lado Tortão, olha aqui Aqui, olha aqui Então, bom galerão aqui Pequenininho aqui Tá torto, meu Agora caiu muito pra esquerda Falou, tava muito pra direita Agora tá muito pra esquerda O cara tá querendo ir embora Pega, pega, pega A gente vai resolver Pega, pega, pega Pega, pega Deixa o braço normal Relaxa Relaxa o bracinho Pesinho gravando é uma beleza Pô, tem como virar o bagulho Pô, você para e vira Deixa eu ver Aqui é o meio do teu braço Olha lá, o meio do cozinho do braço Olha, 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 olha Tremendo, tremendo É, já tá metido Olha lá De preparativa, ó, ó, ó Dá uma tazinha Ele prometeu Tá torto Nem ficou da própria, ligado? Dá pra ver que tá torto Na cara da tua dor, olha lá Na cara da tua dor Tá torto Calorzão Que tá torto É união dos seus poderes? Já passou Tá torto Mostra pra galera Olha lá, galera Tá torto Tá torto Tudo torto O que tu tem que dizer, Murilo? Vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Torto, mas vamos Relógio do bem da vida Que horas são, Murilo? Aí Que horas são, Murilo? Dá um papo, cara Dá um papo aí Que tu tá inscrito aí Olha lá Que horas são? É hora de digitar É hora de digitar Caraca Tá torto Não é questão de tá torto É questão de que não tá No lugar onde eu tô conseguindo Onde eu tô imaginando Mas você gostaria que estivesse Eu tô achando que eu tô torto Galera, comenta aí se tá torto ou não tá Vai fazer live Pega o seu celular e vai fazer live No seu Instagram Dá uma tomada E se o cara é advogado Advogado tem não Pessoazinho, solteiro, não é advogado E se o bagulho é lá meia trave Porra, lambi o sofá do cara, mano O cara tá morado comigo Não foi não Não foi não, olha lá Lambi o sofá do cara Só tatu monstro O cara é o bravo, mano Segue ele aí X vídeo Vai lá, vai lá Só nessa porra Aí A primeira vez que eu tatuei Foi esse Olha eu gravando o vlog Com esse bandolim aqui Eu quase desmaiei Eu tava sentado Aí eu deitei e eu fiquei tranquilo Depois disso eu sempre tatuei deitado Hoje Não, tem que tatuar Tem que tatuar sentado Tem que tatuar sentado Se eu desmaiar Vai ser conteúdo aí Tá crescidinho já Tá na hora de tatuar sentado Se eu desmaiar vai ser conteúdo Ó, vou encostar Vou encostar Vou encostar Tá torto Cumprindo a promessa Vou tá torto Tá torto Ó lá Dá uma tá até triste Vem tá rindo Tá torto Tá doendo menos Ah, o patinho dele Tá doendo menos Dá uma tão mano Buda pitada Planta o floque Planta o floque Tá rindo aí E floquinho Floquinho de neve Vem cá, floquinho de neve Vem Fala que eu te dizia Tá torto Porra Fico até com medo De orar isso Tá torto Pode comentar lá Quando ele postar foto Tá torto Geral lá Quando ele postar foto Eu tô descrevendo Tá torto Aí, pronta hein Pronta Quatro mil Simbolozinho da edição Tudo torto Prometi em vídeo Pro PC e pro Cocielo Eu tô fazendo Dauta Ali vai sair um Dauta Foca Ali vai sair um Dalmatazinho Aí, essa tatuagem aqui Do refrigerante de laranja Sabia que eu tenho Tatuagem de refrigerante de laranja Ele mesmo que fez Bota aí na edição O arroba dele Só ganha dois Vai rinão, moleque Vai rinão Isso não é hora de fazer os outros rinão O Dalmatazinho vai virar um Pudô Vai virar um Chihuahua Tô tremendo É Chihuahua que treme, né? É Não, é pinche que treme, né? Chihuahua Tudo pequeno Moriu Eu posso dar um beijo na tua boquinha Ai, Priscil Oi Vem ver o Dalmaton Cadê? Acabou? Tá, tô aí de longe Tá ligado? Via digital Meu pai no teu pau Coisita toda? Não, coisita Para, não Olha, entendeu? Verde, hein? Muitinho Respeito, fiz e borra Maneira isso, bagulho Borra, mano Caralho, ficou um tiro, hein? Porra Aí, o Cossielo vai gostar, hein? Agora manda foto Marca aí Aí, ó, Cossielo Falei que ia tatuar, tatuou E meteu aquisição Demora pra caralho Meditar e mete quebrar a mão Aí não fala nada Tô pagando, cara Corrupção e crime Denuncia Ficou tiro, ficou tiro Gostei Faltam mais algumas Até 10 mil Ele vai te pagar? Diz ele que vai Eu conto tu conto, galera Eu conto tu conto Eu conto tu conto Murilo Hã? Posso confirmar o seu cozinho saudável? Hã? Hã? Não, eu tava rachupando a perna do meu dinossauro Ele falou assim Ai, me cortou Falei assim Vou rachupar sua mentagem pra cima Meu dinossauro Vexo Tô bom, mano? Eu tô medicado Tô medicado Dando pra mãe dele Tá lembrando dele da igreja Tô doido Vou falar Ai, chuva, velho Desculpa, tio Tô agoniado Vambora, Murilo Eu quero gritar na rua Vambora Vambora Pede like aí Pra o vídeo acalar Então Deixa o like aí Comenta Ative o sininho A opção toda Que a mãe dele Vambora, Murilo Vambora, filho Vambora Vambora Vambora